Aquele que é e que há de mim 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 Os ventos Os ventos Se esse é o comando do Espírito primário para mim e eles vão passar Há ventos novos que vai entrar aqui por dentro de nós O primeiro vento, o Senhor diz assim Que é vento de prosperidade Isso, segura ela Ardendo dentro dela Isso Aquele que é e que há de mim 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 Eu não posso encostar para falar que eu tenho brinca Sabe o que a senhora está falando? A senhora está falando O Senhor, cura a mim Eu vou bater tomar isso com medo Sua família? Sua família? O que é mano roxo? É um padrão de... 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 acetóloga, tá vendo? Deixa, deixa ela vir com brinca aí não é um padrão não é um padrão não é um padrão limpa, limpa, limpa neil Pare... triste mulher ela era ala a oração dela agora noita assim ó faz ele crescer oi 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 o projeto já está no céu o projeto já está no céu começou a pedir para que Deus pudesse nós vamos abrir em nome de Jesus e a empresa assim que é bom ó primeira coisa que onde vai tocar na circulação do sangue dela ela está trocando tudo olha aqui olha aí pode acontecer isso olha aí trocando na circulação dela eu disse que estava trocando na perna ele contou um probleminha na perna olha aqui só aconteceu nada olha aqui olha aqui olha a parede de ouro olha a parede de ouro tá vendo tá vendo brilhando aqui ó hoje está tocando nela já viu isso olha aí que lindo vem 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 quem tem sede bebe quem tem sede bebe irmã pastora essa ela é faz tempo faz tempo tá com vocês tem tempo Deus está mexendo na saúde dela Rafael é um anjo ele ministrou você o teu coração físico tá aqui ó desse lado não tocando nela olha aqui que tremendo escreveu uma coisa olha aqui vento dos quatro vento que vem dos quatro cantos olha como já veio com que E aí, pegou a mão na tela. Tem braço de perda e pra frente. Tem pra frente o braço de perda. Ó, ó, ó. Ei! Você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Você viu? Criança, você viu, mano? Você viu o braço de perda pra frente? Tinha problema com o braço. O senhor viu o braço de perda bem pra frente? O senhor viu, pastor? Você viu? Tinha um dedo assim, meio dedo. Colem agora! Colem agora! Colem agora! Colem agora! Colem agora! Ele pediu pra gente orar porque tinha quebrado o dedo. O que o senhor não fazia? Olha, ele não fazia isso. Olha isso aqui. Uau! Isso é fé emunável. Aleluia! Esses dois vieram com sede, hein? O que o senhor não fazia? O senhor não fazia? É o amor! Amém. Toda palavra vem do céu, toda vez que a palavra do nosso Deus se move, toda palavra de Deus quando se move, ela começa a limpar a nossa vida, você crê nisso? Ela começa a... Natanael estava debaixo da onde? Figueira. Eu já quero começar a dizer uma coisa aqui, aqui é uma figueira, você vai entender daqui a pouco. Você que é da igreja local, e nós que viemos de lá, nós estamos debaixo de uma figueira. Presta atenção, antes mesmo, antes mesmo de alguém chamar você para ir e se encontrar com o pai, o pai já viu você debaixo da figueira. Entendeu? Antes de você ter ministério, você já estava debaixo da figueira. Antes de você assumir o compromisso, você já estava debaixo da figueira. Antes de Deus enviar você para lá e para cá, ou de você achar que era alguma coisa, você já está debaixo da figueira. Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo de Júlio número 3. Abre aí. E talvez isso vai ficar mais entendido agora. Se Natanael está sendo decodificado pelo Mestre, pelo Messias, que Ele é um dom divino, um dom de Deus, e que Ele já está protegido, aí você fala, mas os meus pecados? E os meus pecados? Quem não tem pecado, que vai embora. Quem tem pecado, que fique. Eu sou o primeiro a ficar. Agora, olha, Gênesis 3. Capítulo de Número 1. Vamos ver, Dúmero 1. Tem uma figueira para você fazer uma tâmica. Aleluia. Para não ter a vergonha. Não foi o Betérico que disse, não. O próprio Espírito do homem olha para aquilo, e ele pega a figueira e costura uma cobertura. A mesma cobertura que depois de muito tempo, está na Tanael do Partado, de figueira. E Exu olha para ele e diz, olha, eu lembro de Adão e Eva. Que pecado. Eu lembro de Adão e Eva. E o que Matanael fala? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantas vezes nós não duvidamos do que pode vir de bom do nosso Deus? Pode sair alguma coisa boa daqui? Pode sair alguma coisa boa desse irmão? Pode sair alguma coisa daqui? Pode sair alguma coisa boa? Você aí está com a mão cruzada dentro da glória? Pode sair alguma coisa boa? Se nós estamos debaixo da figueira, é porque o Messias está vindo se encontrar lá. Você está entendendo que eu estou movendo cobertura aqui? Você está entendendo que os céus estão movendo cobertura? E é como a revelação da palavra. Mas há uma figueira enorme em cima de você. Há uma figueira enorme. E essa figueira da sombra? Essa figueira da fruto? Porém, debaixo dessa figueira, há outras figueiras que somos nós. E essas figueiras que somos nós, eu e você, elas precisam dar fruto. Porque uma vez, passou a Yeshua, olhou para a figueira e viu a figueira cheia de folha. O que ele disse? Está me ocupando espaço. Porque o figo aparece primeiro, para depois as folhas aparecerem. Ou seja, cadê o fruto dessa figueira? Já está na hora, já estava na hora de dar o fruto, mas só tem folha. Cadê os frutos dessa figueira? Por isso, corta essa figueira e joga lá fora. Queima. Porque era para ser cobertura, era para se mover debaixo de cobertura, mas não se mover debaixo de cobertura. Eu comecei aqui, isso é um ato profético. Eu não gosto de cara, não é uma pregação. Isso é um ato profético, é um decreto profético. Começamos adorando no Sobranatural. Quem entrou no Sobranatural? Quem entrou no Sobranatural? Ou você foi julgado pelo Sobranatural? Pastora, pastora, os céus estão debaixo de uma ordem para mover anjos aqui. E esses anjos estão, como o sacerdote fazia com a oferta, recalcada, sacudida, sabe? Já viu, quando você recebe um negócio, você compra um negócio com uma sacola, você arranca da sacola, aí você não consegue, foi de volta. Vamos mover coberturas? Vamos mover coberturas? Não pode acontecer isso, por favor, vamos ligar logo, vamos mover coberturas? Vamos lá. Amém. 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 Música Pode deixar aceso, cara Pode deixar aceso, cara Música 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 por mim e esperamos não poder agir tempo de Deus só pra mim batiza Senhor batiza a mim o que eu vou batiza a mim o que eu vou santo, santo santo e filho santo, santo e espírito santo, santo e espírito santo, santo e espírito santo, santo e espírito Levanta sua mão aí pro céu Levanta sua mão aí pro céu Os mesmos aí Vamos ao céu Vamos ao céu Vamos ao céu A gente A gente Onde eu vou Chamo 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 Espírito Você é o único homem para mim 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 Amém 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 Mais uma vez, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, 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 ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Deus. Mais uma vez, 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 ó Deus.